E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos em mais um desenho que eu vou fazer speedpaint, mas olha isso aqui gente René Astolfo, fala oi René, pra todo mundo? Nossa, me ignorou Aqui está Ana Victoria, fala oi pro pessoal Ana Nossa, todo mundo ignorando, ó, vamos fazer um desenho agora, de uma joaninha E aqui eu coloquei o nosso Jean-Pierre, né, o nosso machinho alfa, o mais velho de todos Que tava querendo tretar com as cachorras até eu fechei ali a janela, gente, então É, esse é mais um dia de gravação E eu tenho todo esse povo aqui, tem fora, né, o pessoal aqui, ó, que tá deitado na cama Enfim, é uma bagunça, gente, é raro isso A reunião de gatos, né, e simbora pro speedpaint E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos com o nosso speedpaint, que é a continuação do vídeo anterior Falando do giz de cera da Stadler O giz de cera da Stadler, eu já fiz um vídeo Falando sobre, fazendo o teste E eu pintei uma arara vermelha, né Ela tem lá determinada X de cores Algumas que até, né, diferente das convencionais Ela tem lá as suas características e tal E vem com branco, né E ela é fabricada na China Essa outra que eu achei recentemente A parte externa dela é diferente Comparei as duas caixas, sim, essa é um pouco menor E ela é fabricada no Peru Tanto que ela tem umas cores diferentes Então, comparando as duas caixas Eu achei que poderia a Stadler, de repente, juntar essas duas e fazer uma caixa de 24 cores Porque elas acabam se complementando, né Fiz um teste lá, comparando as cores de forma rápida Pra vocês verem o tanto que alguma cor ou outra difere da outra Às vezes uma é bem parecida, né Não são iguais Mas estão ali, né Então, se você ainda não viu esse vídeo Dá uma olhadinha no vídeo anterior a esse Que eu vou estar lá fazendo os testes, tá Claro que o nosso sol mais lindo de todos E a nossa bolinha azul E comparando os dois, né Como eu estou pintando uma joaninha Eu senti que esse lápis, ele desliza menor E não satura Ao contrário do outro Claro que isso, gente Isso não impediu de eu estar fazendo o desenho E no caso aqui, eu também estou fazendo No caso da joaninha, né Porque eu peguei essa referência no Pinterest, tá Pinterest, vocês sabem que é um labirinto sem fim De coisas e ideias legais Gosto muito de lá pra ver a parte de Além de arte, também de decoração, sabe Plantas também E falando em plantas, gente Sabia que a joaninha, ela adora comer coxonilha? É, além dela dar sorte Ah, sim, eu acredito Que ela dê sorte É, mas brincadeiras à parte Mas, né, quem sabe E, então, gente Ela é muito útil pro jardim, né Pra ela estar ali Comendo lá as coxonilhas As terríveis choconilhas Choconilhas, ó Que acabam, né Danificando um pouco as nossas plantas E vocês sabem que, né Eu cheguei a estudar um pouco sobre plantas Tive minha floricultura E se estendeu pra casa Então, sempre a minha casa Tá cheia de planta, né Então, é aquele negócio, né Da mudinha, gente Aquela mudinha daqui de lá Quando vê, você já tá com um monte de planta Aí chega num lugar que vende, né Nos garden Ou no floricultor Ou seja o que for Você vê uma plantinha diferente Você quer levar pra casa Enfim É uma coisa muito gostosa Da gente estar ali, né Além de desenhar, claro Que não juntar as duas coisas, né Pra gente estar ali É... Cultivando e tal Dentro de casa não dá pra pó Porque a minha casa é muito escura Mas o quintal Apesar de não ter terra assim, né No chão Que eu também sinto falta É vazinho pra todo lado, gente Então, é um lugar assim Que parece uma floresta, né E dá trabalho Dá muito trabalho, né Mas, voltando ao desenho, gente Eu... Eu escolhi mesmo a Joaninha, né Pra ver a... Como ficaria as cores, né Do vermelho Do verde De... Até desses tons de azul e lá Como ele se comportaria E como não tem branco, né Eu utilizei o lápis dermatográfico, né O preto e o branco Tem o preto Porém, gente Pra fazer a... Como se fosse a arte final Eu precisaria de algo mais fino, né Também como é feito de cera Porque não tá utilizando E aí eu fiz E, gente Qualquer detalhezinho Que você coloque no seu desenho Dá outra diferença Claro, se você não tem Não tem problema É que no caso Como eu já tenho Acabo utilizando, né Gosto bastante Eu sei que O lápis dermatográfico Ele tem outras cores Mas os que eu mais uso São o vermelho Aliás, o vermelho até eu comprei O preto e o branco, né Porque em algumas caixas Não vem o branco, né Então Claro que a gente não tem que ficar A mercê do branco Mas ele ajuda Ajuda no degradê E tal E algumas caixas Vem, outras não Mas isso não impede De a gente estar misturando material Eu gosto de misturar material Pra ver O que eles podem estar trazendo Pra gente Então aí no caso Gente Eu tô usando O papel Da Debré Eu já tenho já um tempo Né No caso É Ele tem Uma Uma conversa comigo Há muito tempo, né Então é um papel simples Tal Mas você pode estar usando O papel da sua preferência Pra pintar, tá De preferência assim Um pouco mais grosso Ah, mas eu só tenho sulfite Então tem problema, gente É só mais pra No caso Se você quiser guardar Alguma coisa Ou pra treino Também não tem problema A gente já fez um monte De desenho de sulfite Né Claro que eu não vou dar Esse conselho Se você for Utilizar Alguma técnica Aguada, né Porque sulfite Sabe que é muito fino Mas eu gosto De testar O giz Em superfícies lisas Em superfícies Mais rugosas Né E até em outras cores Pra ver o resultado O giz de cera Vocês sabem Que é muito antigo Né Muito antigo Mesmo E Agora, né Que tem As marcas E tal Então Antes eu via Só mais da Faber Da Faber Castel Tanto que foi A minha primeira experiência Com material No prézinho Gente Ah, no prézinho Que saudade do prézinho E a melhor hora Que eu gostava Né Fora o Fora o lanchinho A hora do lanchinho Gente Vocês lembram O que vocês comiam No lanchinho Da escola E eu também Ganhava merenda Né Tinha uma época Que eu levava Lanchinho E comia merenda Da escola Né Como diz outro Ô criança De barriga De sete Armoço E aí Gente Ah, porque Nossa, gente O que eu mais gostava Era o arroz doce Da escola Deus do céu Nossa Fora isso Eu gostava também Do giz de cera Que era o que? A hora de pintar Que a professora Vinha com os desenhos E né E a gente Sentava lá Em volta da mesa Com os desenhos E aquele cheirinho Gente Aquele cheirinho de giz Ah, se eu tiver Algum lugar Que tem giz de cera Eu dou aquela cheirada Só que sua menina é louca Fica cheirando giz Mas é um cheirinho Tão gostoso Porque tem alguns cheiros Que a gente tem Boas lembranças, né Então o giz de cera É uma delas A Stadler não tem muito Eu acho que eu sinto mais Esse cheiro no giz de cera Da Faber Também tem uns cheirinhos De mel Também Que tem alguns gizes Também Que, ai gente Cheirinho de mel É uma delícia Mas é muito bom E voltando a Stadler Gente A Stadler Eu conheci ela Através da caneta Nankin Que inclusive Eu compro E sempre utilizo Nos meus trabalhos Compro o pack Maior Porque eu utilizo bastante E pra trabalho E ai depois Conforme foi passando o tempo Eu fui vendo Que tinha mais produtos No caso E a Stadler também É muito antiga Assim como a Faber Castell São ali da região Da Alemanha Nuremberg Falando em Nuremberg Minha gente Lá tem o castelo Da Faber Castell Gente O meu sonho É visitar aquilo Ai meu Deus Nossa Eu acho que se um dia Eu for Não Se um dia eu for Gente Ai não sei Eu acho que eu dou um treco É o meu sonho É visitar É uma das coisas E eu também gosto muito De ver vídeos Da fabricação Dos materiais Vocês já viram Muito legal Muito bom Mas voltando Ao desenho Gente O desenho em si Eu fiz bem simples Mesmo Pra vocês Verem que Você pode estar pintando Com giz de cera Fazendo a luz Fazendo a sombra Fazendo uma brincadeira Testando com outros materiais Que inclusive tem no canal Tá Eu fiz Técnicas Pintando com giz de cera Depois eu dividi ela Em mais vídeos Pra vocês verem os detalhes Que as vezes No speedpaint Alguma coisa assim Passa despercebida Então eu passei lá Umas dicas Tá bom E no caso Sempre que eu tiver Alguma coisa diferente Eu vou estar postando Aqui pra vocês E o legal é isso Gente Parece que não Mas a gente compartilhar A gente aprende mais E eu vou tentar buscar Mais marcas de giz Claro que Por causa do dólar Algumas coisas Acabam aumentando Alguns produtos Saem de mercado Que eu acho Sabe Triste Porque as vezes O pessoal Vai atrás E já não tem Então Que nem alguns Que eu achei Mas já não tinha mais Nem pra vender Mas a gente Vai buscando E conforme A gente vai achando A gente vai trazendo Aqui O legal do giz de cera É que Além desse É um material barato Apesar que tem Algumas marcas Que não é tão barato Mas eu acabo trazendo Esses mais simples Pra mostrar Que sim É possível Você tá pintando É um material Que você pode levar Pra qualquer lugar Onde você quiser É um material Que ele é compacto Se eu tiver Um caderno Tem até Da 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 Tete Libra Tem da Cançon Ou folhas Avuls Você pode Tá ali Sentando Tá ali Pintando E é uma hora Ali Entre você E o seu desenho Sua criatividade E é um material Bem bacana E vocês viram Que eu venho trazendo Bastante técnica Que você pode Tá fazendo Com ele Coisas assim Que até as vezes Eu mesmo Já vou começando Assim Praticar E tentar E eu me surpreendo As vezes Sabe Então é muito bom Né E conforme for passando Gente Os vídeos Eu vou tá tentando Trazer mais coisas Tem muita coisa Aí no canal Ainda pra mostrar Tem da material Que eu nem Consegui ainda Trazer Né Pra poder fazer o teste Mas tem uns aí Tá até guardado Né E é isso Gente É muito bom Tá aqui dividindo Com vocês Tá É Esse desenho Aí Ele demorou um pouco Mas no speedpint Foi bem rapidinho Então sempre faça Na sua hora No seu momento Tá E você Que é novo Que é nova Não se esqueça Se você gosta Desse conteúdo Se você gosta De giz de cera Tem uma playlist Aí enorme Com um monte de giz Que você pode Tá vendo aí As vezes a marca Que você comprou Ou a marca Que você tem curiosidade Tá bom Eu venho trazendo aqui Sempre que eu acho Alguma coisa diferente Né E gente É um sonho Né É um sonho De criança Que eu tinha E eu vou realizando Aos poucos E tá aqui dividindo Com vocês Né Vamos deixar Esse mundo Mais colorido Não é verdade Bom gente Eu vou ficando Por aqui Qualquer coisa Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Tá bom Se você é novo Você é nova Tem a playlist aí Tô montando Um playlist Com outras técnicas Se você escutar Se você escutar Um gatinho de fundo É o meu gatinho Chamado René Astor E ele acha Que eu tô conversando Com ele Gente Então É assim Pra quem tem gatinho Sabe como é que é Bom Eu vou ficando por aqui Tá E não se esqueça De ajudar aí o canal Dando um joinha Aí ajuda bastante Não se esqueça também De se inscrever E de apertar o sininho Porque toda vez Que tiver um vídeo novo O YouTube vai falar assim Ó Tem vídeo novo aí Tá bom Então muito obrigada Você que tá acompanhando O canal Tá Que tá aí É Ajudando né De todas as formas Até mesmo É Deixando o seu tempo Pra ver Né Muito obrigado Isso é muito gratificante Tá Então até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau